Tem o capitão do povo, capitão do povo que... Vamos lá, capitão do povo, essa eu não sei qual é, meu. Nada temam a não ser a morte eterna. O militar fez o juramento de defender a sua pátria, com o sacrifício da própria vida. Vocês todos, inconscientemente, juraram defender a sua pátria, porque se forem convocados, vocês vão na frente, na linha de frente, na minha frente. O militar vai mais atrás. Vão primeiro vocês. Se forem convocados, vocês vão na frente, na linha de frente, na minha frente. O militar vai mais atrás. Vão primeiro vocês. O que é isso, cara? Pelo menos ele falou, né? É isso aí, vocês vão na frente, meu. E a gente fica atrás, vendo. Isso é estratégia militar. Só se for estratégia militar do exército de Deodoro, essa porcaria aí, do Deodoro. Porque, meu, na história dos grandes líderes, o general, o líder, ele vai na frente junto com os soldados. Alexandre o Grande, a famosa passagem, que ele, junto com a guarda pessoal, fura o bloqueio de segurança do rei persa, e joga a lança no rei persa, não pega, mas o rei entra em pânico, sai correndo e aí perdeu a batalha. O Napoleão, várias oportunidades, ele se colocava na linha de tiro para mostrar para os soldados. Várias oportunidades. Ó, eu sou igual a vocês. Estou correndo o mesmo risco. Eu estou falando para vocês, gente. Eu estava lá nos bastidores, eu vi coisa que não é legal. Não confie nos generais. Não confie nos generais. 1.600 militares ganhando mais de um milhão de reais por mês. Em 2022. Por que você não fez nada enquanto... Eu fiz. Quando eu estava na reunião fechada, eu estava brigando. Vocês querem privilégio e teta. Eu estava falando para os ministros ali. Alguns deles já eram os militares. Estavam falando, vocês não são melhor que o povo. Tem ministro que se acha melhor que o povo. Eu falei isso lá, na cara deles. Estava protestando. E ali ainda não tinha general ganhando mais de um milhão de reais por mês. Ah, mas junto 13º com as férias. Bicho, eu junto o que você quiser. Funcionário público não pode tirar em um mês mais de 100 mil reais. Não pode tirar. Não pode. Não pode. Quer ganhar muito, vai para a iniciativa privada. O resto da vida deles, eles têm a aposentadoria deles. Alta. Não é baixa. Não são 2 mil reais por mês. Então vamos lá. Essa é a primeira mensagem que eu queria passar. Lockdown. Vai ver de novo? Lógico que vai. Quarentena. Vai ver de novo? Também vai. Você já viu isso no governo Bolsonaro. Só que no Bolsonaro, a gente ficava, não, é que ele é fraquinho, ele é coitadinho. Na verdade, ele estava conversando com o Toffoli, ele estava conversando com Michel Temer, Alexandre de Moraes, ele estava conversando com Gilmar Mendes, indicando nomes que eles pediam para ele indicar em cargos-chave. Isso não teve mais coisas. Enquanto isso, a gente sendo usado de bucha de canhão. Eu fui usado de bucha de canhão para proteger a família dele. Greve. Vai ter greve? Lógico que vai ter greve. Paralisação. Mais PCC? Lógico que vai ter mais PCC. Quem vai lutar contra o PCC? Quem vai lutar contra a corrupção, contra o aumento do gasto público? Não tem. Nós não elegemos. Nós não temos um partido, que seria o Por Mais Brasil 35, estava lá. Nós não temos um parlamentar, que tenha essa pegada, que consiga montar uma estratégia e combater isso tudo. A sua liberdade de expressão vai diminuir. Quanto? Vai diminuir mais. Mas o susto, assim, pô, eu posso falar o que eu quiser, não posso mais falar o que eu quiser. Isso aconteceu durante o governo Bolsonaro. Tem mais um vídeo aqui. Esse aqui vai para o... Especialmente para as pessoas que estão falando que tem um novo Congresso conservador, direita. Que vai proteger eles, né? Cadê o pessoal? Cadê os líderes? Cadê as pessoas que... Cadê o astronauta? É, então. Olha a revelação aqui do deputado. É eficiente. Sabe no que que ele é eficiente, gente? Eficiente em fazer rolo. Hoje, senhores e senhoras, dia 9 de novembro, acabou de sair da casa o presidente da Câmara, está aqui, Instagram. De repente não vai dar para ver aí na tela. Já de mão dada, provavelmente já está tudo acertado. PEC da transição, tudo. E sabe como? Para os senhores e senhoras que falavam, olha, o Congresso pelo menos vai segurar. O Congresso vai ter maioria de oposição. Está aqui a oposição. Tudo já viraram para o presidente Lula. Sério que no PL até bolão está tendo. Uns 28 deputados parecem que continuam na oposição e 61 viraram. É assim, gente. Elvis, esse daí é o point. Ele foi candidato a governador, não foi eleito e agora ele deixa de ser deputado. Mas isso que ele está falando é importante. Ele é do Partido Novo. Sim. Mas isso que ele está falando é importante as pessoas ficarem atentas porque o PL ele está se vendendo como a grande casa conservadora. Então você vê as postagens do PL, você vê, é tudo, não, nós vamos defender, nós vamos ser oposição. isso é a fachada, esse é o teatro das tesouras. Enquanto isso, está negociando benefícios por trás já com o PT, negociando de forma avançada. Avançada. O Valdemar foi preso junto com José Dirceu. Tem a foto dos dois saindo da penitenciária juntos. Então assim, vocês têm que ficar muito atentos com o novo teatro das tesouras. Onde o Bolsonaro é empregado, ele é empregado do Valdemar da Costa Neto. A proposta é a seguinte, fica quieto, vou usar essa militância, vou capturar ela, porque na cabeça deles o Bolsonaro vai perder uma parte dos votos, mas vai ter ainda aí, sei lá, 20 milhões de bolsonaristas. Isso é uma base fantástica. Usa essa base, para mim, é minha, minha do PL, e o Bolsonaro recebe um cargo de presidente de honra, isso é, presidente de porcaria nenhuma, recebe um salário, além das aposentadorias que ele já tem, recebe uma casa, uma mansão, mais uma mansão para os Bolsonaro, em Brasília, e advogados. Lembrando, advogado é caro, porque a gente leva muito processo, e ele não quer pagar os advogados. O Douglas Garcia quebrou, eu não quebrei, eu tinha advogados melhores e tinha mais dinheiro que o Douglas, mas o Bolsonaro já se acertou. O capitão do povo.